Eles começam, eles começam, eles começam Eles começam, eles começam Tem visto que chamam o El começa, joga a mão pro altar Vamos fazer o vibe por cada hora Dentro daquele papo que eu dei, depende que nós Vamos fazer o melhor vibe do bagulho E corta, gira! E corta! E corta! E corta! Vem levantar a mão, bate na mão e pode misturar! Vem levantar Eu deixo você na natureza, cuida você sabe bem O que eu faço é bem, tiro o culo da bermuda O que você tá tentando fazer, por isso mano você fala besteira Hoje eu manjo um filho de sangue, então você não levanta sua bandeira Lógico que não ouça, camarada, sabe por que rimar você não troca Quem tá manchando disso é do Brasil, tá se proclamando até carioca Tá se protagando patriota, a de que são para mais ideia, ah não E vou te mostrando que nessas ideias o CS é pagão Patriota, só que você sabe que agora digo que não é só levada Eu não fecho com esses patriota, mas eu sei bem o que é a pátria amada Até porque meu mano, na verdade eu vim de Wakanda Hoje vocês vão escutar o grito da MC na margem de piranga Você sabe que eu tô na disputa, é dois filhos da pátria amada Verá que o filho não foge a luta, por isso você falou de natureza Luta, eu tô num instrumental, chama o Wakanda, abre a boca Pra rimar se torna um desastre, mas você errou a palavra E com essa dupla que errou também Sabe que mano eu vou bater, faço meu verso que eu vou além Tem carioca, é diferente, tem patriota, o ex-presidente Mas também tem o idiota, essa dupla que na minha frente É patriota, sem maldade agora você é 10 Por isso que eu vou mostrando camarada como agora você deu um pé Ele não é patriota, sabe por que? Agora a rima é caveira, patriota é toda coisa solteira Nem entendi, dentro dessa batida Só que na frente, você que é suicida Eu sou patriota, mas eu sou bandida Eu sou patriota, aquele cara é genocida Nós também é patriota e é guerreiro Você sabe que nós é cristalheiro, é os verdadeiros Por isso que agora eu espanho o conceito Truta, nós também é patriota e em outubro tomamos a bandeira que era por direito Ae, ae, antes de nós puxar a votação Ae, vira para aí Chamam o Elie Lepinski Ae, ae Diferentemente, parando para as imas de Tonsarela e ouvir Ae, 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 ae Tudo que vai Volta Vem, terminou Começa Joga lá, caralho Vem, vem, vem Certo, todo mundo acordado? Não vai ser fora Vem, você só tem duas opções E qual você vai escolher? Você vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você tem duas opções Qual você vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vive! Vou! 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 Se cê olha pra abismo, ele te olha de volta Essa pausa é até difícil de entrar Sabe por quê? Eu chego em rima boa, eu entrego É que há empatia, os outros enfiam no cu Que depressão só existe em setembro amarelo Depressão, você sempre é amarelo Você é fácil, não, eu não te solero Sou suicida, porque eu rimo e é sem pena Se eu morrer pelo rap, eu sei que valeu a pena Se eu morrer pelo rap, você vai morrer Pelo rap, eu vou renascer Por isso nós estamos aqui em Itaquera Eu encaro qualquer abismo, truta, sem medo do que me espera Pelo rap, vai renascer, pelo rap eu vou viver E também pelo rap, esses dois vão abater A depressão em setembro amarelo e poesia Mas o rap que eu faço resiste é todo dia Oh minha truta, você não é diferente agora de ninguém Porque a gente resiste, a resistência aqui também Sabe por quê que eu faço rima, eu vou falar Mas quando é desconhecido, ninguém chega pra notar Sou em setembro amarelo, eu vim pra te explicar Agora, meu mano, que você não vai pisar Sem amarelo, roxo, várias cores vou seleçar A de vocês é vermelho, de tanto que vai apanhar É isso mesmo, agradece aí Quando nós pedimos salve, todo mundo deu salve Talvez é esse ritmo, daquele jeitão Vamos pra votação Aê, barulho pra quem gostou da cima de Dioguito Zarelli Que interessante, que interessante Barulho pra cima de Neviski e Shabuel Gerente A gente que chamou a falar pra cima de A gente tem um pato de barulho pra ifain Faz barulho praυχinho vão se dar É isso mesmo Pravakha Vai a água, vai Vai a água Vai a água Vai a água Vai 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 V 좋아요 Obrigado.